Você já imaginou como seria viver em uma ilha isolada, sem contato com o resto do mundo, sem tecnologia, sem agricultura, sem fogo? Parece impossível, mas existe um povo que vive assim há milhares de anos. Eles são os sentinelezes, os habitantes da ilha sentinela do norte, na Índia. Eles são os descendentes diretos dos primeiros humanos que saíram da África, e guardam os segredos de uma cultura ancestral. Eles não querem saber de visitantes, e atiram flechas em quem se atreve a chegar perto da ilha. Eles são protegidos pelo governo indiano, que proíbe qualquer aproximação. Eles são um mistério para a ciência, que não sabe quanto são, como se comunicam, como sobrevivem. Neste vídeo, vamos tentar desvendar um pouco mais sobre os sentinelezes, a tribo mais isolada e intocada do mundo. Fique conosco e descubra essa incrível história. Os sentinelezes são um grupo indígena que vive na ilha sentinela do norte, no arquipélago das ilhas Andamã, na Índia. Eles fazem parte dos povos andamaneses, que habitam a região há milhares de anos. Os sentinelezes se isolaram do resto do mundo e rejeitam qualquer tentativa de contato com outras pessoas. Eles são considerados um dos últimos povos isolados e intocados pela civilização moderna. Os sentinelezes sobrevivem da caça, da pesca e da coleta de plantas nativas da ilha. Eles não praticam agricultura nem sabem produzir fogo. Eles falam uma língua própria, que não é compreendida por nenhuma outra tribo da região. Os sentinelezes são reconhecidos como uma tribo registrada pelo governo da Índia, mas não têm nenhum tipo de relação com as autoridades indianas. Não se sabe ao certo quantos sentinelezes existem na ilha, que tem cerca de 60 quilômetros quadrados de área. As estimativas variam de 40 a 500 indivíduos. Em 2001, o censo da Índia contou 39 sentinelezes, sendo 21 homens e 18 mulheres, mas esse número pode não ser preciso, pois o censo foi feito à distância, sem entrar na ilha. Em 2011, o censo registrou apenas 15 sentinelezes, sendo 12 homens e 3 mulheres. Não se sabe como o terremoto e o tsunami que atingiram o Oceano Índico em 2004 afetaram a população da ilha, mas há indícios de que eles sobreviveram à catástrofe. Os sentinelezes são descendentes de uma das primeiras migrações humanas que saíram da África há cerca de 60 mil anos. Eles são classificados como negritos, um termo que se refere a vários povos de pele escura, baixa estatura e cabelos crespos que vivem no sudeste asiático, nas Filipinas e na Austrália, incluindo os antigos habitantes da Tasmânia. Esses povos não formam um grupo genético único, mas compartilham algumas características físicas. O escritor Heinrich Aher, que visitou a ilha em 1974, descreveu um sentinelez como um homem de 1,6 metros de altura e canhoto. Pouco se sabe sobre a cultura dos sentinelezes, pois eles não permitem a aproximação de estrangeiros. Eles usam arcos e flechas para caçar e se defender, e são hostis a qualquer intruso que tente entrar na ilha. Eles já atacaram e mataram pescadores, turistas e pesquisadores que se aventuraram em seu território. Eles não usam metal, pois não há minérios na ilha, mas às vezes aproveitam objetos de ferro que chegam à costa, como restos de navios naufragados, e os transformam em ferramentas e armas. A expedição britânica de 1880, liderada por Maurice Vidal Portman, foi uma das poucas que conseguiu entrar na ilha e observar os sentinelezes. Eles relataram que os sentinelezes cozinhavam e preparavam seus alimentos de forma semelhante aos onge, outra tribo das ilhas andamão, e não há os grandes andamaneses, que eram mais avançados. Segundo Anup Kapoor, antropólogo da Universidade de Delhi, os sentinelezes têm um forte ressentimento contra quem usa uniforme, pois foram vítimas de violência e perseguição por parte de ingleses e japoneses no passado. Por isso, eles atacam qualquer pessoa que se aproxime de sua ilha, sem aceitar nenhum tipo de contato ou comunicação. Em janeiro de 1880, uma expedição britânica liderada por Maurice Vidal Portman, o administrador colonial da região, chegou à ilha com o objetivo de estudar e capturar alguns sentinelezes, seguindo a política britânica de lidar com tribos hostis na época. Eles pretendiam sequestrar um membro da tribo, tratá-lo bem, dar-lhe presentes e devolvê-lo à ilha, esperando que isso criasse uma boa impressão. Essa foi a primeira vez que pessoas de fora pisaram na ilha. Os sentinelezes, porém, se esconderam na selva, e a expedição só conseguiu encontrar um casal de idosos e quatro crianças depois de vários dias. Eles foram levados para Port Blair, a capital das ilhas andamão. O casal de idosos morreu logo depois, provavelmente por causa de doenças que não tinham imunidade. As quatro crianças foram devolvidas à ilha com alguns presentes, mas logo desapareceram na selva. Depois desse episódio, os britânicos desistiram de tentar contatar os sentinelezes e focaram em outras tribos. Em 1967, o governo indiano iniciou uma série de expedições de contato, para a ilha, coordenadas pelo diretor de bem-estar tribal e antropólogo. A primeira expedição, comandada por Pandit, contava com policiais armados e oficiais da marinha. Os sentinelezes se retiraram para a selva e a expedição não conseguiu fazer contato com nenhum deles. Durante essas expedições, o navio da marinha indiana ficava ancorado fora dos recifes de coral e enviava pequenos barcos para se aproximar das praias, mantendo uma distância segura. A tripulação deixava vários presentes na água, como cocos, frutas, panelas, espelhos e bonecas, para que fossem levados pela correnteza até a costa. Se os sentinelezes fugissem para a selva, eles podiam ir até a praia e pegar os presentes antes de ir embora. No começo de 1974, uma equipe da National Geographic tentou filmar um documentário sobre os sentinelezes, chamado O Homem em Busca do Homem. A equipe contava com antropólogos, policiais armados e um fotógrafo da revista. Eles chegaram à ilha em uma lancha a motor, mas foram recebidos com uma chuva de flechas pelos nativos, que saíram da selva. A equipe se afastou da costa e deixou alguns presentes na areia, como um carrinho de plástico, cocos, um porco vivo, uma boneca e panelas de alumínio. Eles esperaram para ver se os sentinelezes aceitariam os presentes, mas foram surpreendidos por outra leva de flechas, uma das quais acertou a coxa do diretor do documentário. Os sentineles que feriu o diretor se retirou rindo, enquanto os outros matavam e enterravam o porco e a boneca. Eles só levaram os cocos e as panelas de alumínio. Em 1980, houve uma tentativa de comunicação com os sentinelezes usando pessoas que falavam a língua onge, outra tribo das ilhas Andamão. Mas o resultado foi frustrante e hostil, pois os sentinelezes não reconheceram nem responderam a nenhuma língua falada pelos visitantes. Em 2 de agosto de 1981, o navio MV Primrose encalhou nos recifes de coral da Ilha Sentinela do Norte, com 28 tripulantes a bordo. Na manhã seguinte, o capitão do navio pediu socorro, dizendo que os nativos estavam prestes a invadir o navio com flechas e lanças. Os tripulantes ficaram presos no navio por duas semanas, até serem resgatados por um helicóptero. No início dos anos 1990, os sentinelezes mostraram uma atitude mais tolerante com os barcos que se aproximavam da ilha, e às vezes os saudavam sem armas. Mas depois de alguns minutos, eles os expulsavam, fazendo gestos agressivos e atirando flechas sem ponta. Em 1996, o governo indiano suspendeu as expedições de contato, depois de vários incidentes violentos, que resultaram em mortes em um programa parecido com o povo Jarava, outra tribo das ilhas anda-mão. Além disso, havia o risco de introduzir doenças entre os sentinelezes. Os sentinelezes parecem ter escapado ilesos do tsunami que atingiu o Oceano Índico em 2004, pois conseguiram se refugiar em lugares mais altos. Três dias depois do tsunami, um helicóptero da marinha indiana foi enviado para verificar a situação da tribo e lançar comida na praia. Mas ele foi repelido por um guerreiro sentinelez, que emergiu da selva e apontou um arco e flecha. Em 2006, arqueiros sentinelezes mataram dois pescadores que estavam pescando ilegalmente perto da ilha. Eles dormiram no barco, que foi arrastado pela correnteza até as águas rasas da ilha, onde foram mortos. Um helicóptero da guarda costeira indiana que tentou recuperar os corpos foi atacado pelos guerreiros sentinelezes, que dispararam uma saraivada de flechas. Em novembro de 2018, um missionário americano chamado John Shaw, de 27 anos, pagou pescadores indianos para levá-lo à ilha. Ele foi morto a flechadas, arrastado pelos indígenas com uma corda no pescoço e abandonado em uma praia. Pescadores viram o cadáver na ilha Sentinela do Norte, mas não conseguiram resgatá-lo. O caso está sendo investigado pela polícia local como homicídio. Mas os indígenas não podem ser processados, pois são considerados inimputáveis pelas leis locais. A ilha Sentinela do Norte faz parte legalmente do território indiano de Andamão e Nicobar, mas os sentinelezes que vivem nela não reconhecem a autoridade da Índia nem de nenhum outro país. Eles são um povo autônomo e isolado, que não permite a entrada de estrangeiros em sua ilha. As autoridades indianas respeitam a sua vontade e só fazem visitas esporádicas e à distância, para verificar a sua situação e evitar qualquer aproximação indesejada. Muitas organizações e nações debatem sobre a possibilidade e a conveniência de um contato futuro com os sentinelezes, que pode ser pacífico ou violento, armado ou desarmado. Os sentinelezes são um povo fascinante e enigmático, que preservam o modo de vida ancestral e se mantêm longe da influência externa. Eles representam um desafio para a antropologia e para a proteção dos direitos humanos, pois levantam questões sobre o respeito à sua autonomia e à sua sobrevivência. Eles são um exemplo de diversidade cultural e de resistência histórica. Eles são os guardiões de Sentinela do Norte, a ilha mais isolada do mundo. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like, compartilhe com os seus amigos e se inscreva no canal para mais curiosidades. Até a próxima!